Ho, ho, ho! É isso aí! Essa é a campanha de Natal do Shopping Posto de Caldas que vai te dar essa belezura aqui de presente. Um HB20 zerinho só pra você e mais duas viagens pra Rio Quente com acompanhante. Tudo isso vai acontecer no dia 17 de janeiro. Você já pensou começar o ano de 2015 com o pé direitaço? Porque levar um HB20 só no Shopping Posto de Caldas te dá de presente. E se você não ganhou na última campanha que teve, é porque o Shopping Posto de Caldas sorteia carros assim, ó, pra você, pra contemplar todos os clientes aqui do Shopping. Então corre pra cá, faz suas compras de Natal, ganha o cupom e participa do sorteio desse HB20 e mais duas viagens pra Rio Quente. Vai ficar de fora? Tá louco? Papai Noel tá batendo na sua porta. Para se inscrever na campanha de Natal do Shopping Posto de Caldas, a cada R$ 150,00 em compras, em qualquer loja inscrita, você recebe um cupom pra participar da promoção. O cupom tem validade pra compras e trocas efetuadas dentro do período da promoção. Agora, fica a dica que até o dia 30 de novembro, de segunda a quinta-feira, a cada R$ 150,00 em compras, você troca por três cupons. Três, hein? E de sexta a domingo, cada R$ 150,00 valem dois cupons promocionais. Então fique esperto, vem fazer suas compras aqui no Shopping Posto de Caldas e faturar um HB20 zero quilômetro e duas viagens pra Rio Quente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto